Agora, o problema é que regulação do mercado imobiliário, o que nós estamos pedindo aqui, é uma coisa de qualquer capitalismo sério. Inclusive, no Brasil, nós tivemos experiências de lei do inquilinato que regulou e controlou o valor do aluguel. Desde a década de 20, essa era uma reivindicação histórica das greves de 17. Nós tivemos entre 17 e 21, em São Paulo e no Rio de Janeiro, greves de inquilinos. Deixaram de pagar aluguel. Em 21, você teve a primeira lei do inquilinato controlando, congelando o valor de aluguel. Teve isso até 28. Depois, o Vargas, quando entrou, retomou. O Dutra, que não pode ser acusado de ser comunista, fez isso também. Quem acabou com a lei do inquilinato foram os militares. E depois que os militares saíram, todo mundo fingiu que não era com eles e ficou sem lei de congelamento de controle do valor do aluguel. Mesmo num capitalismo que se pretenda a sério, tem que ter regulação de mercado. O mercado imobiliário hoje é livre, leve e solto. E a consequência disso são milhões de pessoas se transformando em trabalhadores sem teto. É... É...